Primeiramente, boa tarde a todos aí. Muita saúde, muita alegria, entendeu? E tomo junto sempre. Hoje não deu pra me fazer levezinha, por causa de vários problemas que teve aí, entendeu? De vida, família, né? Que é foda, de vez em quando, sabe como é que é, né? E tô fazendo esse videozinho aqui, quero que vocês curtam bastante, deixa o like, ajuda o canal aí, entendeu? Que, tipo assim, eu senti os dias desse, até cheguei a falar com o menino Gabriel, com o Belzinho DJ, né? Que eu tô sem a webcam da Prestaixo aí, né? E eu senti que a visualização diminuiu aí, entendeu? Mas tá tranquilo, tropa. Se vocês puderem visualizar e deixar o like, eu vou ficar muito feliz, né? Eu sou muito feliz, vou ficar mais feliz ainda. E muito obrigada a vocês aí, pra ter essa paciência, vocês todos os dias estão presentes, ausentes lá comigo, no meu canal, entendeu? Aí hoje, infelizmente, eu acabei de chegar, já tô saindo de novo, porque sabe como é que é? É meio complicado a vida, né, mano? Então a gente tem que sempre seguir o caminho do bem e ir em frente, morou, mano? Não deixar essa bala lá por nada, morou isso que eu tenho a dizer. Todo mundo tem um problema pessoal, irmão. Então, como é um problema pessoal, eu tô fazendo a melhor maneira. Esfriar a minha cabeça pra mim não fazer besteira, nem falar besteira, me dar um rolê. E é isso. Quero que vocês deixem o like aí, deixem os comentários aí também, e visualizem o vídeo aí. e uma boa segunda-feira, porra, e tamo junto. Não sei se esse final de semana eu vou pra casa do Luan, vamos falar com ele ainda, ver se dá, se não dá. Valeu? E muito obrigado a todos vocês que estão presentes e ausentes aí comigo na minha vida. E que Deus abençoe todos vocês. Fui! Tropa é nóis!